Bom, galera, desculpa aí mais o short dessa máquina, mas vou mostrar pra você, olha só. Parafuso, ainda tem a marcação amarela aqui, que é lá na frente, tá? Essa marcação vem lá da frente. Não existe parafuso aqui, tá? Já tô dando a dica aí pra você quiser abrir uma máquina, uma saia colírica. Não pode ter esse parafuso aqui. Esse parafuso tá correto, esse aqui não está. Eu vou tirar ele. Pronto, tirei. Por que você precisa não ter parafuso? Precisa ter um molejo a máquina. Tá quebrado aqui, ó. Quebrou. E quebrou por conta desse parafuso, tá? A longo prazo, assim, em alguns meses, acabou quebrando aqui, ó, a saída do café. É muito comum esse erro de técnicos, entre aspas, de colocar um parafuso aqui que não existe e a máquina precisa do molejo. Fixando ali, toda essa vibração vai passar aqui pra frente e vai quebrar, ó. Quebrou. Simplesmente vai ter um monte de café esparramado aqui por falta de conhecimento mesmo, tá? Para adquirir mais conhecimento, nós temos um curso aí no nosso canal. Clica aí no nosso canal. E no vídeo normal tem lá na descrição o curso pra você fazer aí.